Deus, peço que o Senhor inspire a Ana Gabriela a ser uma grande companheira para o Patrick. Amo pela Tua ajuda para que o Patrick sempre dê o melhor dele e não messe esforços para ter o seu amor ainda mais feliz. Que a vitória de um seja a vitória do outro também e que compartilhem absolutamente tudo em sua vida conjugal. Oramos nesse instante para que cresçam juntos e que estejam um para o outro seguindo um caminho leve, cheio de fé e de amor. Sem Ti nada somos e contigo tudo podemos. Então peço que cresça neles o amor e faça com que sejam Teus servos aqui na Terra. Permita a construção de uma família linda, cheia de planos e realizações. O Senhor sempre será a base para a felicidade deste lindo casal. Cresça entre eles a mútua admiração, a ponto de tornarem-se um só no agir, no conviver e sejam então eternos namorados. Que assim seja. Nesse instante vamos unir agora as nossas vozes colocando a vibração do amor nessas alianças. Maestro, por gentileza. Eu vou cantar a primeira parte, vocês por gentileza cantem a segunda parte. A primeira parte, a primeira parte, vocês por gentileza. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL